Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do TecConcursos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Estatística para concurso público. Vamos falar sobre distribuição de frequências. Eu separei o mesmo exemplo que a gente já trabalhou em aula anterior. É o exemplo de uma pesquisa salarial e essa pesquisa está em número de salários mínimos. Então eu chego para a primeira pessoa e pergunto quanto ela ganha. E ela ganha um salário mínimo. A pessoa seguinte ganha dois salários mínimos. A terceira pessoa também ganha dois salários mínimos. Dois salários mínimos, três salários, quatro, quatro, cinco, seis e sete salários mínimos. Então eu fiz uma entrevista com dez pessoas e anotei o salário de cada uma delas em número de salários mínimos. Então essa foi a pesquisa. Como são apenas dez pessoas entrevistadas, não ficou difícil eu listar todos os valores. Ficou curtinho, ficou tranquilo eu listar cada uma das dez observações. A primeira observação, a segunda, a terceira, a quarta, etc. até a décima. Então, tranquilamente eu posso analisar isso aqui. Agora imagine que em vez de dez pessoas eu tivesse entrevistado cem pessoas. Mil pessoas. Imagina que houvesse mil pessoas só com salário, só com a renda de dois salários mínimos. Imagina ter que ficar escrevendo dois, 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 dez vezes, cem vezes, mil vezes. O tanto de tempo que eu ia perder, o tanto de espaço que eu ia precisar no meu caderno, no meu relatório, ia ficar contraproducente. Então quando o número de observações começa a crescer, eu preciso agrupar as informações, agrupar os dados. Então vamos anotar isso. Quando o número de observações começa a ficar grande, precisamos agrupar os dados, consolidar melhor essa informação. Para gastar menos espaço, para ficar mais compacto, para gastar menos tempo. Eu consigo bater o olho em uma série de dez valores e já tirar conclusões. Agora em uma série de mil valores não dá. E a primeira forma que a gente vai fazer para agrupar é o chamado de agrupamento por valor. Então nós vamos agora estudar os dados agrupados por valor. Vamos lá, vamos para a nossa tabelinha para entender do que se trata. Eu vou pegar cada observação, que eu estou chamando de x, e vou registrar na tabela. Então eu tive salário, tive pessoas ganhando um salário mínimo. Então o valor x igual a 1 apareceu na minha pesquisa. Houve pessoas ganhando um salário mínimo. Pessoas ganhando dois salários mínimos, nós também tivemos. Está aqui, ó. Houve também o valor 2, dois salários mínimos. Eu vou anotar isso na tabela. Também existiu o valor 2. Também existiu o valor 3, o 4, o 5, o 6. E a maior renda que a gente teve lá foi de 7 salários mínimos, tá? E na próxima coluna eu vou registrar a frequência. O que é a frequência? Frequência? Então é o mesmo sentido do dia a dia, né? Quando eu falo assim, ah, eu venho em tal restaurante com muita frequência. Ah, eu venho em tal loja com baixa frequência. É o mesmo sentido. Quando eu vou a um lugar com muita frequência, significa que eu vou lá muitas vezes. Quando eu vou a outro lugar com baixa frequência, significa que eu quase nunca vou lá. Então, frequência indica o número de ocorrências, o número de vezes que algo ocorre, né? Ah, aqui nessa cidade chove frequentemente, então chove bastante. Então, frequência é isso, indica o número de ocorrências de um determinado evento. O número de ocorrências de um determinado evento. Então, o valor 1, né? O valor 1 salário mínimo, a renda de 1 salário mínimo. Ela apareceu quantas vezes? Bom, ela só apareceu uma vez. Então, a frequência vale 1, né? O valor 1 teve frequência 1. O valor 2, né? Renda de 2 salários mínimos, valor 2. Qual foi a frequência dela, desse valor? Quantas vezes esse valor apareceu? Esse valor apareceu uma vez, duas vezes, três vezes. Então, a frequência vale 3. O valor 2 tem frequência igual a 3. E aqui a gente já começa a ver a vantagem dessa forma de apresentar os dados. É uma forma mais compactada, mais consolidada, agrupada. Por que é a forma mais vantajosa? Se houvesse mil pessoas com a renda de 2 salários mínimos, eu não precisaria escrever 2, 2, 2, 2, 2, 2 mil vezes. Não precisaria. Bastaria vir aqui nessa linha da tabela e colocar mil. Muito rápido, muito rápido, muito fácil, muito compacto. Não gastaria mil dígitos da tela, mil espacinhos na tela, preenchendo com 2, 2, 2. Bastaria mudar uma frequência de lugar. Em vez de ser frequência 3, frequência 1000. Bem mais simples. Por isso que a apresentação dos dados fica mais compacta. O valor 3 apareceu uma vez. O valor 4 apareceu duas vezes. Aqui, 4 e 4 de novo. O valor 5 apareceu uma vez. Depois, uma vez, uma vez. O resto, tudo 1, né? Muito bem. Por que o nome que a gente deu é de dados agrupados por valor? Porque eu estou agrupando cada valor. Eu vou no 2. Valor 2, observação 2. Todas as ocorrências do valor 2 estão sendo reunidas, juntadas, agrupadas nessa linha aqui, com essa frequência. Então, eu reuni por valor, tá? Por isso que tem esse nome. É para diferenciar do agrupamento em faixas ou em classes. Por exemplo, eu poderia falar assim, ó. De um salário mínimo até cinco salários mínimos são tantas pessoas. Então, nesse caso aí, eu estaria agrupando em faixas de valores. Mas não é o caso aqui. Aqui eu estou agrupando cada valor individualmente, tá? E esse nome aqui? Por que essa frequência chama absoluta? Absoluto é para falar que é a quantidade propriamente dita mesmo, né? Aqui é uma ocorrência, três ocorrências, uma ocorrência, duas ocorrências, etc. Esse nome é para diferenciar da frequência relativa. Na frequência relativa, eu estou interessado no percentual de vezes. Então, determinado valor aconteceu em 10% das vezes. Outro valor ocorreu em 20% das vezes. Então, o absoluto é para diferenciar do relativo. Legal? Então, pronto. Essa aqui é a tabela de frequências absolutas. E tem mais um nome para a gente dar aqui. Frequência absoluta simples. Essa frequência aqui é absoluta e ela é simples. Então, vamos ver esse nome com mais calma, né? Frequência absoluta simples. O que significa esse nome? Primeiro, frequência. Se apareceu a palavrinha frequência, é porque ela está relacionada ao número de ocorrências. Me indica número de ocorrências. Então, tem a ver com o número de ocorrências, né? Tem a ver, tem relação com o número de ocorrências, tá? A palavrinha absoluta é para falar que esse número de ocorrências que eu estou contando é o número propriamente dito, né? É o número absoluto, propriamente dito. Ou seja, não é um percentual. Eu não estou interessado em saber se a renda de dois salários mínimos aconteceu em 10% das vezes, em 20%, em 30%, não. Não estou interessado em percentual. Quero saber quantas vezes ela aconteceu. E ela aconteceu 3 vezes, tá? Ah, mas esse 3 representa 10%, 20%, 30%, não interessa. Não interessa a porcentagem. Indica que são 3 ocorrências. Por isso que é dita absoluta. E ela é simples. Simples. Porque a gente está tratando só de cada ocorrência isoladamente. Estamos tratando de cada valor, de cada valor, né? Isoladamente. Então, por exemplo, 3 ocorrências aqui de 2 salários mínimos, 2 salários mínimos ocorreram 3 vezes. Eu estou analisando só esse dado. É só a renda igual a 2. Ah, e quantos ganharam 1? Não sei. Quantos ganharam 3? Não sei. 2 salários mínimos está aqui. Foram 3 pessoas, tá? Então, é uma coisa pontual, simples, né? Simplória. Por quê? Porque existe também... Vamos acrescentar agora aqui mais uma coluna. E existe também a frequência absoluta acumulada. Símbolo F maiúsculo. Símbolo F maiúsculo. Agora mudou o nome. Agora a frequência absoluta é acumulada. Então, o que significa este acumulada? Significa que nós vamos acumular frequências, reunir frequências, juntar frequências. Pensa assim. Uma pessoa que acumulou dinheiro, uma pessoa que foi juntando dinheiro, foi juntando, juntando. Com o passar do tempo, ela foi juntando dinheiro até que ela tinha um tantão de dinheiro. Então, ela foi acumulando dinheiro. Uma pessoa que vai... Um colecionador que vai acumulando selos, ele vai juntando, reunindo. Então, acumulada é esse sentido de ir juntando o quê? As frequências. Eu não vou tomar uma frequência sozinha, simples. Não, eu vou juntar várias delas, acumulada. Então, vamos lá. Renda de um salário mínimo, só tem uma pessoa ganhando essa renda. Uma pessoa. Então, a frequência simples é um. Só houve uma pessoa ganhando um salário mínimo. Bom, essa é a primeira frequência que apareceu. Na hora que eu for juntar, só tem essa. Então, a frequência acumulada vale 1. Então, na primeira linha da tabela, na primeira linha, a frequência simples bate com a frequência acumulada. Na primeira linha, na primeira linha, a frequência simples bate com a acumulada. Por quê? Porque eu só tenho uma frequência para juntar, para acumular. Então, vai dar igual. Só tinha o valor 1. Eu estou juntando, só tem ele. Muito bem. A partir da segunda linha, os valores já começam a diferenciar. Porque eu quero acumular valores. Então, na segunda linha, eu tenho renda de dois salários mínimos. Quantas pessoas ganham essa renda? Três. Maravilha. Mas eu estou querendo agora calcular frequência acumulada. Eu quero reunir frequências, juntar frequências, agrupar frequências. Bom, se eu vou reunir, se eu vou juntar, então, eu posso juntar tudo o que aconteceu até aqui. Eu posso juntar essas duas frequências aqui. As três pessoas que ganham dois salários mínimos, e a uma pessoa que ficou para trás, que já ganhava um salário mínimo. Juntando, três mais um dá quatro. Então, três mais um dá quatro. Por isso que eu fui juntando frequências. Eu fui acumulando. Eu acumulei estes valores aqui. Então, a frequência acumulada vale quatro. Frequência acumulada vale quatro. Próxima linha. Na próxima linha, eu passo agora para a renda de três salários mínimos. Eu tenho uma pessoa nessa situação. Legal. Frequência simples. E se eu quiser acumular? Ah, então eu vou juntar tudo o que já aconteceu. Um mais três mais um. Um mais três mais um. Isso aqui dá cinco. Frequência acumulada vale cinco. E na próxima linha? Ah, na próxima linha, eu vou juntar tudo o que já aconteceu. Um mais três mais um mais dois. Aqui vai dar sete. E na linha seguinte? Na linha seguinte, eu vou juntar tudo o que já aconteceu. Um mais três mais um mais dois mais um. Isso aqui vai dar oito. E na linha seguinte? Nove. E na linha seguinte, dez. Tá bom? Deixa eu dar uma limpada aqui na tabela. Maravilha. Vamos agora interpretar essa frequência acumulada. Vamos pegar, por exemplo, esta linha aqui, de quatro salários mínimos. Vou pegar esta linha aqui. Então, frequência absoluta é dois. Vamos lá? Então, para a linha x igual a quatro. Ou seja, estamos analisando pessoas que ganham quatro salários mínimos. Nesta linha, frequência F minúsculo, frequência absoluta, simples, vale dois. Vale dois. O que significa? Aqui é uma análise pontual, simples. Significa que duas pessoas ganham quatro salários mínimos. Tudo bem? Tranquilo, né? Excelente. Nesta mesma linha, eu tenho F maiúsculo, agora o acumulado, né? F maiúsculo, frequência acumulada. Quanto que vale a frequência acumulada nessa linha? Nesta linha, a frequência acumulada vale sete. Vale sete. Então, o que significa este sete? Significa que aqui é o total de frequências que eu acumulei até o momento. É o total de frequências que eu acumulei até o momento. Então, eu estou considerando quem? Essas duas pessoas aqui, mais as que vieram antes, mais as que eu já acumulei, mais essa uma, mais essa três, mais essa uma aqui. Então, eu acumulei todas essas pessoas. Ah, legal. E quem são essas pessoas? São as pessoas que ganham sete salários mínimos. Quatro salários mínimos, perdão. São as pessoas que ganham quatro salários mínimos. Ou ganham três salários mínimos, ou dois, ou um. Ou seja, são as pessoas que ganham de quatro para baixo. Significa que há sete pessoas ganhando até quatro salários mínimos. Ou seja, sete pessoas ganham de quatro salários para baixo. Então, é isso que indica a frequência acumulada. Vamos ver mais um exemplo. Próxima linha da tabela. Na próxima linha aqui, x igual a cinco. O que significa x igual a cinco? Significa que eu estou analisando pessoas... Estamos analisando pessoas que ganham cinco salários mínimos. Nessa linha, a gente sabe que f igual a um. O que significa esse f igual a um? Aqui, f igual a um. Significa que eu tenho uma pessoa ganhando cinco salários mínimos. Há uma pessoa ganhando cinco salários mínimos. Nessa mesma linha, a frequência acumulada vale quanto? Nessa mesma linha, a frequência acumulada vale oito. Significa que eu acumulei, que eu juntei essas pessoas aqui. Portanto, frequência acumulada vale oito. Portanto, existem oito pessoas ganhando até cinco salários mínimos. Então, aqui tem um até, né? Por que esse até? Porque eu estou juntando, acumulando, reunindo pessoas. Tanto da faixa atual, da linha atual, cinco salários, quanto das linhas anteriores. Legal? Mas, então, já entendemos agora o que significa essa tabela. Agora, vamos ver um meio prático de obter a frequência acumulada de uma forma mais rápida. Deixa eu copiar essa tabela aqui e vou apagar essa coluna. A forma mais rápida de se obter a frequência acumulada é a seguinte. Na primeira linha, você repete o valor. Então, é um. Por quê? Porque eu só tenho uma frequência para acumular, que é a frequência da primeira linha, então, vai dar igual. Na segunda linha, eu vou acumulando, né? Então, eu vou juntar aqui, ó, um mais três, que dá quatro. Legal. Na próxima linha, eu vou juntar de novo, um mais três mais um, que dá cinco. Isso aqui a gente já tinha feito, né? Na próxima linha, eu tinha aqui, ó, um mais três mais um mais dois, que dá sete. Na próxima linha, de novo, eu tenho um mais três mais um mais dois mais um, que dá oito. Isso aqui a gente já tinha feito, mas isso aqui dá trabalho demais, né? Demora muito tempo para fazer isso. Então, uma técnica mais rápida é a seguinte, né? Eu vou desfazer esse oito aqui, né? Como é que eu... Eu vou trabalhar nessa linha aqui, ó, na linha dos cinco salários mínimos. Como que eu faria essa frequência acumulada aqui? Eu somaria todos estes valores aqui. Mas, se vocês notarem, estes que estão aqui em amarelo, estes que eu pintei de amarelo, eu já tinha somado todos estes valores ali. Por quê? Porque quando eu somei estes valores em amarelo, quando eu os acumulei, eu obtive estes sete aqui. Então, estes valores que eu pintei de amarelo, eles foram reunidos, e me deram estes sete. Então, eu não preciso somá-los de novo, né? Eu estou perdendo meu tempo. Se eu já sei que este grupinho aqui, ó, vale sete, né? Porque este grupinho gerou esta frequência acumulada sete. Eu já sei que este grupinho é igual a sete, né? Estou somando todo mundo. Então, vai entrar um novo elemento no meu conjunto, que é o 1. Então, basta fazer sete mais um, que dá oito. Então, para obter frequência acumulada, fica muito mais fácil dessa forma. Eu pego a última acumulada e atualizo. Pego a última acumulada e atualizo. Essa é a forma mais rápida. Então, vai ficar assim, ó. Na primeira linha, bate. Na primeira linha, repete. 1 com 1. A partir de agora, eu pego a acumulada anterior e atualizo. 1 mais 3 dá 4. 1 mais 3 dá 4. E 4 mais 1, atualizo, dá 5. 5 mais 2 dá 7. 7 mais 1 dá 8. 8 mais 1 dá 9. 9 mais 1 dá 10. Essa é a forma mais rápida. Eu pego a frequência acumulada anterior e atualizo. Legal? Então, essa é a dica rápida para se calcular frequências acumuladas. Pega anterior e atualizo. Anterior valia 1. Atualizando, 1 mais 3 dá 4. 1 mais 3 dá 4. Próxima. Frequência anterior valia 4. Atualizando, 1 dá 5. Então, mais uma vez. A frequência acumulada anterior valia 4. Atualiza com esse 1 daqui. Total, 5. E assim por diante. 5 mais 2 dá 7. 7 mais 1 dá 8. 8 mais 1 dá 9. E 9 mais 1 dá 10. Então, essa é a forma rápida de calcular frequência acumulada. Pega anterior e atualiza. Vitor, e o contrário? E se eu tiver a frequência acumulada e quiser a simples? Então, vamos lá. É 4, 5, 7, 8, 9, 10. Suponha que eu tenho só a acumulada e quero calcular a simples. Basta fazer a operação contrária. Se eu fui acumulando, se eu fui somando, basta agora ir subtraindo, né? Então, aqui, vamos começar de baixo. Se o acumulado saltou de 9 para 10, saltou 1, né? 10 menos 9 dá 1. Então, é porque eu tenho um elemento aqui. Então, eu faço 10 menos 9 dá 1. E aqui, se saltou de 8 para 9, foi um salto, um acréscimo de 1 unidade. 9 menos 8 dá 1. Então, nessa linha aqui, eu também tenho que ter um elemento. Então, é só ir subtraindo. 8 menos 7 também dá 1. 7 menos 5 dá 2. 5 menos 4 dá 1. 4 menos 1 dá 3. E pronto, preenchi todas as linhas que dava para preencher. Na primeira linha, não tem mais como subtrair, porque essa aqui é a primeira, né? Esse valor aqui é o primeiro valor de frequência acumulada. Não tem ninguém antes. Antes seria zero, né? Então, eu só repito. Na primeira linha, repete. Então, é assim que a gente parte da frequência acumulada e volta para a frequência simples, tá? Excelente. Vou copiar mais uma vez essa tela. E agora, a gente vai para as frequências relativas. Frequência relativa. A relativa tem a simples e a relativa tem a acumulada. Então, mudou o nome agora. Agora, a gente vai para a frequência relativa. Frequência relativa significa que eu quero o percentual de ocorrências. É o percentual. Percentual. Eu não vou mais trabalhar em números absolutos. Eu vou trabalhar em números relativos, em números percentuais. Entendeu a diferença? E do mesmo modo, essa frequência relativa pode ser simples ou acumulada. Como que eu faço? Bom, nesse caso aqui, a gente tem 10 observações. Como é que eu sei que tem 10 observações? Basta voltar nessa tabela, que é a tabela de frequência absoluta. Se eu somar essa linha aqui, se eu somar todo mundo dessa linha aqui, vai dar 10. Então, eu tenho uma pessoa na primeira linha, três pessoas na segunda linha, depois uma pessoa, depois duas, depois uma, uma, uma. Total de pessoas, 10. Então, o total da frequência absoluta simples é o total de pessoas. Total da coluna de frequências absolutas simples é equivale ao número total de pessoas, ou número total de observações. Então, eu tenho 10 pessoas sendo analisadas, 10 valores sendo analisados, 10 valores de salário sendo analisados. Então, essa seria a primeira forma de concluir que há 10 pessoas na minha amostra. Eu posso também voltar no rol original e contar. Quantas pessoas são? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas. Outra maneira, eu posso olhar a última linha da frequência acumulada. Na última linha, também é 10 pessoas. Na última linha, eu já estou pegando todo mundo que ganha até o maior salário. Bom, então, é todo mundo, não sobrou ninguém de fora. Se sete salários mínimos é o maior salário, então, aqui estão reunidas todas as pessoas. Então, eu concluo que são 10 pessoas. Então, três formas de a gente calcular o número total de observações. Primeira forma, eu vou no rol e conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas. Segunda forma, totalizo essa coluna aqui, de frequência absoluta simples. Total dessa coluna vai dar 10 também, 10 pessoas. Terceira maneira, eu venho na frequência acumulada e pego o último valor. Também vai dar 10 pessoas. Porque no nosso exemplo, eram 10 valores. Se você tivesse entrevistado 20 pessoas, aí daria 20, o total. Muito bem, então, eu tenho 10 pessoas sendo analisadas. São 10 pessoas sendo analisadas. Sabendo que são 10 pessoas, como que eu calculo a porcentagem, a parte relativa? Basta dividir por 10. Então, basta dividir por 10. Para obter os dados relativos, aliás, as frequências relativas, basta tomar as frequências simples e dividir por 10. Por que 10? Porque 10 era o número total de observações. No nosso exemplo aqui era 10. Se você tivesse entrevistado 20 pessoas, você dividiria por 20. Se você tivesse entrevistado 50 pessoas, você dividiria por 50. Genericamente, você dividirá por N, onde N é o número total de observações. No nosso caso aqui é 10. Então, vamos lá. Frequência é... Vou deixar aqui o absoluto, a absoluta simples e o relativa simples. Então, mais uma vez. Um salário mínimo, existe uma pessoa ganhando essa renda. Dois salários mínimos, existem três pessoas ganhando essa renda. Três salários mínimos, tem uma pessoa. Quatro salários mínimos, tem duas pessoas e assim por diante. Esses são os dados, as frequências absolutas. Vamos para a frequência relativa agora. Bom, essa uma pessoa aqui, ela representa quanto do total? O total são 10. Então, basta fazer 1 dividido por 10. Isso aqui vai dar 0,1 ou 10%. Então, a frequência relativa simples, você pode escrever 0,1 ou pode escrever 10%, dá na mesma. Vou colocar 10%. Então, bastou pegar a frequência simples e dividir por 10, por N. No nosso caso, o N vale 10. Próxima linha. Essas três pessoas aqui representam quanto do total? 3 dividido por 10 dá 30%. Próxima linha. Eu tenho uma pessoa, representa quanto do total? 1 dividido por 10 dá 10%. Depois, 20%, 10%, 10% e 10%. E a interpretação é análoga. Vamos lá. Nesta linha aqui, linha dos três salários mínimos. Nesta linha, eu tenho uma pessoa ou tenho 10% das pessoas. É isso. Bem tranquilo, né? Vamos agora para a acumulada. Deixa eu apagar esta coluna aqui. Frequência absoluta acumulada, a gente já estudou. Vamos agora para a frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. De novo, basta dividir por N. Então, eu tenho uma pessoa acumulada até o momento. Essa uma pessoa representa quanto do total? 1 dividido por 10, 10%. Na próxima linha, eu já acumulei quatro pessoas. Quatro pessoas representam quanto do total? Quatro dividido por 10, 40%. Na próxima linha, eu já acumulei cinco pessoas. Elas representam quanto do total? Cinco dividido por 10, 50%. Depois, 70%, depois 80%, depois 90%, e depois 100%. A interpretação também é bem tranquila. Vamos, por exemplo, pegar esta linha aqui. Linha dos quatro salários mínimos. A frequência acumulada absoluta é 7. O que significa esse 7? Que eu tenho 7 pessoas ganhando até 4 salários mínimos. O que significa esse 70%? Significa que eu tenho 70% das pessoas ganhando até 4 salários mínimos. Então, vamos anotar isso. Para x igual a 4, 4 salários mínimos, temos. Então, f igual a 7, as 7 pessoas ganhando até 4 salários mínimos. E a frequência relativa acumulada é de 70%. 70% das pessoas ganham até 4 salários mínimos. É isso que significa, tá bom? Então, pronto. Vimos os quatro tipos de frequência. As frequências podem ser... Vamos colocar em uma tabela, né? Colocar em uma tabela. Deixa eu mudar o estilo dessa tabela aqui. Vamos colocar aqui. A frequência pode ser... Aliás... É uma linha menos, né? Excluir coluna. Excluir linha. Absoluta ou relativa. Pode ser simples ou acumulada. Então, são os quatro tipos de frequência. Os quatro tipos de frequência acumulada. Então, eu vou ter a frequência, que ela é absoluta e também é simples. O símbolo que a gente usou foi f minúsculo. E vou ter a frequência, que ela é simples, mas ela é também... Mas ela é relativa, que a gente usou fr. E do lado acumulado, a gente usou maiúsculo. Então, o acumulado, ela pode ser absoluta, que nós usamos f maiúsculo. Ou ela pode ser acumulada e também relativa, f maiúsculo seguido do r. São os quatro tipos de frequência, tá bom? Então, relembrando, na parte das frequências absolutas, trabalham com números absolutos mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, oito pessoas, nove pessoas. Na parte do relativo, a gente trabalha com porcentagem. 10% das pessoas, 20%, 30%. É isso que significa o absoluto e o relativo. Aqui na parte do simples, significa que eu estou trabalhando com valores isolados. Estou interessado nas pessoas que ganham só quatro salários mínimos. E na acumulada, é até quatro salários mínimos. Então, é de quatro para baixo. É uma faixa de valores, tá? Então, a gente encerra por aqui este vídeo. No próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente treinar, converter de um tipo de frequência no outro. Então, vamos fazer vários exercícios para a gente treinar bem essa parte. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!